Fala meus caros amigos, eu sou o Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados Trabalhando aqui na semana entre o Natal e o Ano Novo de 2023 Vim aqui nesta concessionária da Zona Norte, a Mitnort, uma concessionária da Mitsubishi, avaliar esta L200 para uma cliente do Rio de Janeiro Ela viu o anúncio do carro e solicitou o meu serviço aqui de avaliação Então aqui acabei de fazer a avaliação do carro, é uma L200 modelo 14, aliás fabricada 14, modelo 15, na versão HPE Que é a mais completa, com o motor 6 cilindros flex, motor V6 flex Então foi avaliada toda a parte de estrutura, que está boa, é um carro que nunca foi porrado, nada, não sofreu nenhum acidente Está com 4 pneus em ótimo estado, aqui da marca Nexen Curioso que a data dos 4 pneus é de 2016, portanto estamos falando de pneus que já com 4, já quase 8 anos Está com 7 para 8 anos, mas eles estão em excelente estado Nenhum ponto de ressecamento, curioso, não sei se é estoque antigo, não tem como saber As rodas estão boas, até porque para ralar esta roda, precisa muito, praticamente impossível Freios a disco na dianteira, tambor na traseira Eu acabei de fazer o test drive com o carro, inclusive ele está aqui com o motor ligado Porque a bateria está fraca, na hora de ligar, ele nem ligou, precisou de um auxílio Então vamos deixar ligado aqui para não ter que ter o auxílio novamente Está a vistoria de toda a parte de funilaria e pintura E é uma picape que por incrível que pareça, considerando a idade, tem pouquíssimos retoques Então tudo original, com exceção dessa tampa traseira E dessa lateral aqui, da caçamba Ela teve alguma intervenção mais forte aqui É onde tem mais pontos de funilaria A lanterna já foi substituída, essa daqui está até opaca Olha como ela não tem brilho quando comparado com essa daqui Que é a original E aí aqui na caçamba também pintou Também repintou, os adesivos estão até meio soltos Esse aqui o triton está fora Mas é isso, estruturalmente está perfeita Porque foi alguma intervenção, alguma batida aqui Que não afetou a estrutura da picape Foi algo superficial E aí o restante tudo original Então a cabine, 100% original a cabine Somente a caçamba que tem esses retoques Os vidros são todos originais Os faróis são originais Fora de neblina também, tem aqui uns detalhezinhos Vou mostrar aqui agora a parte interna Picape com vidro elétrico nas quatro Retrovisor elétrico com o rebatimento Tem um buraco aqui, não sei se tinha algum botão que adaptar Alguma coisa, um buraco que foi feito Não sei o que é isso aqui LED do alarme não seria, né? Porque dá pra ver que foi feito Não é de fábrica Inclusive aqui o ultrassom do alarme Eles estão pendurados O vendedor me disse que tinha isso filme aqui na frente Tiraram e ficou assim A última revisão feita No começo desse mês Com 79,800 Tá aqui com 79,900 agora Desculpa 74,900 Aqui seria a próxima, né? Tá dizendo pra fazer a próxima com 79 E agora tá com 74 Desgaste dos pedais condizente com a quilometragem Desgaste do volante Também é condizente com a quilometragem Se fosse uma picape diesel Eu ia suspeitar Mas flex até dá pra acreditar Não tem desgaste aqui nos botões Algo que é muito comum Nesses veículos da Mitsubishi Desgastarem esses botões aqui Do áudio Do controlador de velocidade O banco também Não tem nenhum desgaste excessivo O couro tá bem legal Bem aceitável Pra uma picape 2015 A aparência dessa daqui é muito boa Não tem nada quebrado Ainda tá até com plástico aqui na Na regulagem do banco O ar-condicionado gela perfeitamente Também esquenta Ela tem A câmera de ré Tá aqui Transmissão automática de 4 marchas Nesse ano Nesse ano ainda era de 4 marchas Aqui a alavanca da tração Então tração somente na traseira 2H Que é 2 high Pra alta 4H Que é 4 marchas em alta E aqui a 4L Que é a 4 low Que é a 4x4 em baixa Ou seja 4x4 com reduzida São essas três funções que tem aqui na alavanca Aí entrada auxiliar Opa Tirei a tampinha Onde é que ela foi parar Tá aqui Tá aqui Ela tá quebrada pelo jeito Tá quebrada Ela tá sem os pininhos ali Então tem que tomar cuidado na hora de De puxar ela Tá O que que tá faltando eu fazer Somente checar os comprovantes das manutenções Fiz pro Pro vendedor ali Mostrar manual É só isso que tá faltando Tá aqui ó A parte traseira também Muito boa Interior dessa picape Excepcional Vou mostrar agora o motor Antes do motor a caçamba É uma picape que trabalhou Em algum momento da vida trabalhou Tem um trinco aqui Aqui ó Tem uns machucadinhos aqui na Na borda da tampa Né Aqui Apesar de ser flex Né ó Pegou carga né Tá meio sujo e tal Pegou carga Câmera de ré tá aqui ó É uma câmera instalada né Não é uma câmera Original Do carro Opa O vendedor já até abriu o capô pra mim Pra facilitar Então tá aqui o motorzão V6 Né Tá aqui em V Motorzão excelente da Mitsubishi Né Suave Silencioso Ó Não vibra nada E flex né Então tem o que O tanquinho de partida frio Sistema de arrefecimento Sistema de arrefecimento Tá em ordem Tá no nível O óleo como eu disse Recém trocada A bateria que já era né Pelo que a gente viu Ela já tá Nos últimos dias Né Vou recomendar a troca Ou Vamos ver se dá pra negociar aqui Pra A própria concessionária A providenciar Uma nova Tá É um motor 3.5 É um motor grande Cerca aí de 33 quilos de torque E 205 cavalos de potência Certo? Então é isso aí Então é isso aí Vou apresentar agora pra minha cliente as fotos Esse vídeo O relatório pra ela Poder decidir se vai ficar com o carro ou não Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Um grande abraço E até a próxima